Amém. 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 O que é o que é? Desculpe a série de YouTube, YouTube e Internet, você começou a mensagem de ver, que a YouTube se vive, a de gł Heidi, você vive rindo e se escuta. Você pode ser um homem que era o que todo mundo sur o seguinte. Então, você vai ver? Por favor, você vai ver? Você vai ver se assim? Eu vou te ver. Você vai ver se? Você vai ver, my God! Vamos ouvir você. Amém. 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 Muito obrigado. E aí, eu acho que é muito bom. Obrigado. 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 O que é o que é o que é? É isso aí. E aí Amém. 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 Amém.